Fala pessoas! Eu sou o Moroni e vocês estão no meu canal! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês rapidinho algumas dicas super bacanas que eu tô fazendo e tá funcionando Que é como eu tô cuidando do meu cabelo em relação a queda e etc, crescimento Porque eu tenho reparado ultimamente que tem caído muito o meu cabelo e eu comecei a ficar apavorado E não é bacana porque o cabelo é uma coisa muito importante, pelo menos pra mim Eu gosto bastante do meu cabelo, de cuidar, de deixar ele arrumado, de mudar os penteados Deixar ele grande, curto, bagunçado, liso de todos os jeitos Então eu comecei a fazer uma pesquisa pra procurar produtos que realmente resolvessem esse problema De queda, de fortalecimento dos cabelos E eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar Porque a gente tem que pesquisar, né? Porque tem tanto produto por aí que faz uma propaganda absurda E na verdade só querem roubar o seu dinheiro e pegar e aquilo não funciona nada Até então que eu me deparei com o site da Oficial Pharma Que é incrível, tem vários produtos, várias coisas super bacanas lá Não só pra cabelo, mas também como suplementação, vitaminas Produtos de beleza, de emagrecimento, enfim, tem muita coisa boa mesmo lá Eu vou estar deixando pra vocês aqui em cima o link do site se vocês quiserem acessar Que é muito bacana mesmo E eu encontrei produtos realmente que são muito bons E eu vou estar mostrando aqui pra vocês E o primeiro deles é o shampoo bomba de café Que eu estou usando e realmente é muito bom Mas Moroni, por que shampoo de café? Meu cabelo vai ficar com cheiro de café? Não galera, o shampoo não tem cheiro de café É um cheiro inclusive muito bom, muito agradável Muito bom mesmo, não é brincadeira Mas por que o café? Por causa da cafeína Fizeram estudos na Alemanha Dizendo que a cafeína começou a ajudar a acelerar o crescimento em mais de 25% do cabelo Além de fortalecer a raiz dos cabelos Fazendo com que ele não caia Ah Moroni, então eu vou pegar um shampoo lá qualquer E vou colocar umas colheres de café lá dentro Vou misturar, vou passar no cabelo, tá tudo certo E é isso aí Não galera, não adianta fazer isso Porque a cafeína que você encontra no café, no pó do café Não é suficiente pra estar fazendo esse efeito todo que a cafeína proporciona Por quê? Porque no café existem moléculas de água e coisas assim Não adianta, tem que ser a cafeína pura A cafeína sintetizada Então não adianta Tem que ser mesmo uma coisa feita em laboratório Tudo certinho, bonitinho Como é o shampoo bomba de café da Oficial Pharma E você usa ele normalmente Como qualquer outro shampoo Dia sim, dia não Se você pratica algum esporte Como eu faço, né? Eu faço academia Então infelizmente eu não tenho como não lavar todos os dias Mas lavando umas três vezes na semana Você que é menina Ou você que é rapaz Mas não tá na academia todo dia Não fica suado, sem parar como eu Dá pra usar umas três vezes na semana E você já consegue obter os resultados do shampoo O segundo passo que eu tenho feito É ter tomado o Panto Oficial Tem 60 cápsulas aqui dentro Com várias substâncias ativas Que ajudam no fortalecimento No crescimento dos cabelos Evitando a queda Eu vou estar lendo aqui pra vocês Porque são várias substâncias E eu não tenho como decorar São vários nomes Diferentes e é assim Então vamos lá Tem a cistina Que é o principal componente da queratina do cabelo Promove o funcionamento natural da raiz capilar Tem efeito antioxidante Agindo como depurador de radicais Tiamina Que aumenta a atividade metabólica da raiz do cabelo Isso é muito importante Porque os cabelos caem Por quê? Porque a atividade metabólica na raiz do cabelo Acaba e então faz com que o cabelo caia O Panto Tenato de cálcio Que é a vitamina B5 Fortalece o metabolismo energético da reprodução capilar Estimula a divisão celular E fortalece a regeneração das células existentes A queratina Que é o principal componente de todos os cabelos O ácido para aminobenzóico Que tem efeito positivo sobre a pigmentação do cabelo Evitando o surgimento prematuro dos fios brancos Olha só Eu que tenho o cabelo bem preto É bom evitar Porque se começa a nascer um ou outro Aí fica ridículo Porque fica muito evidente Só aquele fio branco lá Então é bom cuidar disso também E todas as substâncias ativas do Panto Oficial Estão presentes em altas doses E comprovou-se que juntas Elas fortalecem o funcionamento natural da raiz do cabelo Ativando o metabolismo Estimulando a formação de novas células capilares Maravilha, né? Então o cabelo volta à atividade Que é o principal Sai daquele estado de dormência Que geralmente isso acontece pela falta de nutrientes Falta de vitaminas no nosso corpo Então a raiz do cabelo acaba ficando fraca Automaticamente começa a cair O cabelo começa a ficar opaco Começa a ficar feio Você começa a ver no espelho aquele cabelo sem vida Então o Panto Oficial Ele traz de volta essa vida O brilho assim E realmente meu cabelo Tá muito melhor do que alguns meses atrás Quando eu comecei a tomar Aí o suplemento O terceiro e último passo que eu tenho feito Pra poder manter os cabelos aqui na cachola É usar o nosso querido minoxidil Nosso minoxidil em 5% E o melhor ainda Esse do Oficial Pharma Ele é com propilenoglicol também junto Que ajuda a ativar ainda mais o poder do minoxidil E realmente Minoxidil é o meu xodói O meu querido Eu não fico sem mais Porque tanto no cabelo da cabeça Quanto no pelo da barba Se você tem a barba falhada Coisa assim Ele funciona de verdade Não é balela mesmo Ele funciona E é isso Você tem que usar ele todos os dias Eu uso a noite né Antes de dormir Por que? Por que eu uso ele a noite? Porque geralmente Quando eu passo ele O cabelo ele fica meio duro Então se você vai sair Se você vai pro trabalho Vai pra escola E você passa antes Não é bacana Porque você vai acabar com o cabelo Meio estranho Porque ele acaba deixando Mesmo um pouquinho Depois que seca Então eu vou estar mostrando pra vocês Como é que eu faço Como é que eu passo minoxidil E é muito simples né Esse aqui do Oficial Pharma É muito bacana Porque ele já tem esse biquinho fininho Então eu meio que Levanto meu cabelo E começa a passar na raiz Eu vou meio que até cavucando um pouquinho Pra poder ativar o couro cabeludo E eu vou passando Eu passo Não precisa passar muito Entendeu? Se você já passou Você começa a esfregar assim Com a ponta do dedo Cuidado com a unha Pra você não machucar O couro cabeludo Ou até Fazer com que caia né Mais cabelo Isso não é bacana Então você passa Dá uma massageada E deixa E é isso Você não precisa enxaguar Você tem que deixar O produto agir E ficar na tua cabeça O tempo todo Eu faço isso Eu passo E vou dormir No dia seguinte pela manhã Daí eu tomo um banho E repito a operação novamente A noite Se você tem tempo Se você tem uma rotina Que te permite fazer isso mais Do que uma vez ao dia Vale a pena Porque Você pode Aplicar duas vezes ao dia Que eu acho que pode Intensificar mais O tratamento Se você tem uma queda intensa Eu acho que vale a pena Então é isso meu povo Esses são os três passos Que eu tenho feito ultimamente Para estar cuidando Dos meus cabelos É claro que você também Tem que ter uma alimentação Saudável Rica em vitaminas Minerais Fazer Praticar Atividades físicas Ajuda muito também Ou seja Você tem que cuidar Um todo Da sua alimentação Da sua rotina Do seu estilo de vida Para que você tenha Sempre um cabelo forte E na cabeça Eu vou estar deixando Para vocês Todas as informações Aqui Vocês podem clicar No site do Oficial Farma Uma coisa muito bacana Que eles entraram Em contato comigo E fizeram uma parceria Muito legal Que se vocês entrarem Lá no site E colocarem O código CRUS10 Vocês vão ganhar 10% de desconto Em todas as compras Dentro do site E é muito bacana Porque o site Sério Os preços são Muito bons E tem muita coisa boa É sério Tem de tudo lá Entra no site Mesmo que só por curiosidade Vale a pena dar uma olhada Nos produtos Em todas as coisas Que eles tem por lá Porque é muito bom Eu entrei lá E fiquei tipo Maluco Queria comprar tudo E é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreva aqui no canal Se acessou a primeira vez aqui Ativa lá o sininho Que vai fazer você receber Os próximos vídeos E é isso Minhas redes sociais Estão aqui embaixo Viu Me segue lá também Que eu vou estar Deixando várias informações Tem um pouco mais Do meu dia a dia A gente pode estar Mais próximo também Por lá E é isso aí Beijão muito grande Nos vemos Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau